Depois de uma semana de confinamento sem pisar fora, vamos fora hoje. Assim não tem direitos autorais. É só cantar as músicas que você quer no seu vídeo. A gente vai buscar o motorhome, a gente vai tentar mudar de lugar, porque parece que eles não estão cobrando estacionamento agora durante o confinamento, então a gente vai tentar procurar uma vaga. Aqui pertinho também para poder usar de estúdio para gravar os vídeos, porque em casa fica difícil às vezes. Às vezes a gente quer fazer no motorhome, porque é onde a gente vive. É mais estúdio, mais legal. Eu e o cunhado aqui. Olá Brasil. Olá Brasil. Tem que falar Olá Brasil, quando você me encontra é que você quer falar na câmera, senão eu desligo. E aí o filhote está bem? Uma semana sem encontrar. Como que está? Bom, a gente ia só buscar o motorhome e voltar, estacionar e voltar para casa. Mas a gente parou, a gente já gravou uns três vídeos, vamos gravar mais. E a Carol esqueceu que tinha uma reunião com a agência. Isso, nossa, mil desculpas. O que foi? Eu comi bola da reunião com a agência, deu um cano neles. que eu odeio fazer isso. É muito raro eu fazer isso. Não é o jeito dela, né? Geralmente ela está toda certinha essa garota. Eu me sinto super mal quando eu faço esse tipo de coisa. Ai, 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 ai. Bom, vamos sair do estacionamento para um outro estacionamento? É. Vamos lá? Mais perto lá. Vamos ver. A Carol parou para jogar água. Nossa cassete de cocô não está com cocô, está com nada. Só está com água, com água quente, com o produto para limpar. E ela falou, ó, tem um ralo lá, eu vou jogar lá. Ela saiu e ouviu uma velhinha gritando, Ei, menina, o que está fazendo? Uma coisa assim. Eu acho que fui para a Carol, isso, ela gritando. Eu acho. Vamos ver. Agora ela levou minha chave para abrir a caixa de cocô e a mulher quer sair. Ah, não, ela está conseguindo sair. Ixi. Nossa, quase que estava abarrando ela. Espero que ninguém vai chegar, senão eu vou tomar bronca também, porque estou no caminho das saídas do estacionamento. É, essa nova lei em Portugal de proibir pessoas de ficarem em qualquer lugar de estacionamento, justamente porque tinha porcos que jogavam a caixa de cocô, água suja em qualquer lugar. Às vezes tem rio e poluindo. Aí por causa dos porcos, chegou a lei, né? Porque tem pessoas que jogam na natureza. E aí vamos descobrir agora que ela está voltando, ver o que aconteceu. Bom, a gente tem enxaguado ele, mas não tem como. E a velhinha que chamou você? É porque eu deixei aberta a porta, ela falou, a porta está aberta. Ela estava me avisando. Ah, achou que ela estava falando, tipo, o que está fazendo ela, jogando o cocô lá no ralo? Não estava jogando o cocô, não. Eu achava que por isso que ela estava gritando. Ah, ela queria ajudar. Eu tinha esquecido a porta aberta, mas eu falei para ela, eu vou voltar. É, a porta aberta da caixa de cocô lá fora. Entendi. Eu falei, pô, ela está tomando bronca da velhinha, porque quer jogar o cocô lá e quer... Não, não tinha cocô nenhum na caixa. E a gente deixou aqui, já estava há muito tempo, o Félix, você precisa tirar. Deve estar bem limpa essa caixa de coco. Aí eu fui só jogar no ralo ali da rua, mas, cara, foi direto para o ralo. Só tem produto químico ali de limpeza, não tem nada de mais. Então eu não fui bronca mesmo. E aí você é uma menina, você é jovem, você... Menina, eu sou menina aqui em Portugal, adoro, quero morar aqui só para ser chamada de menina. Vou estar aqui com 70, 80 anos e me chamando de menina, porque aqui eles chamam todo mundo de menina, parece, não importa a idade. Olha, que placa mais linda que eu já vi passar. Bom, estamos andando aqui com a Carol, e a gente encontrou uma seguidora, por acaso, que reconheceu a gente com máscara. Olha só, eu nem me reconheceria com máscara. Já que eu não reconheço pessoas sem máscara, imagina. Obrigada por usar a máscara. De nada, né? Mas se não tomar multa, então, eu também, né? Olha, esse motorhome achou uma vaga. Olha só. Ele nem está numa vaga. Nem está na vaga. Não, na verdade ele está errado. Está totalmente errado. Cara, eu vi, sabe o que? Um casal de 50... Entre 50 e 60 andando na rua sem máscara, cara. Olha só. E ainda, filha, falaram aqui na TV que iam começar a multar mesmo. Quanto que é a multa sem máscara na rua? Parece que é... 100 euros? 200? Eu não sei. Mas nem me arriscaria, porque agora a situação em Portugal é mais de 150 mortos por dia. Aqui está feio mesmo, né? Na hora do solvete, aí, né? Aí a gente vem correndo. Não tem problema. Mas aqui eu consegui achar um picolé mais saudável, igual na França. É purê de fruta com água. Não tem adição de açúcar. Eu acho que o Bobi também está querendo um. A gente hoje, no Motorhome, gravou um vídeo sobre a educação da Amelie, alfabetização, como vai ser. E a Carol falou, ah, vou fazer no meu canal um vídeo sobre... Vou falar mais sobre todas as opções, homeschooling, unschooling, a lei, blá 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 blá. Como que funciona, tipo, crianças que não vão para a escola. Aí de repente, quando a gente foi estacionar o Motorhome na rua, o que a gente encontra? Uma seguidora que fala, é, tudo bem? Eu sou seguidora. Ah, tudo bom? E ela não foi para a escola. Só na faculdade. A vida inteira. A vida inteira era estudo em casa, com os pais dela. Olha que louco. Eu vou fazer uma live com ela, que a gente vai explicar da visão de uma pessoa que foi educada dessa forma, né? E se isso atrapalhou alguma coisa na vida dela, como que foi. Vamos ver em breve. Não, eu fui muito louco. Já primeiro porque reconhece a gente de máscara já legal. Eu não reconheço as pessoas sem máscara. Mas eu vi o Motorhome. Ah, vi o Motorhome. Então já ajuda bastante o Motorhome, verdade. E agora eu estou falando toda devagar aí no cantinho. Eu só queria saber onde foi que parou o Motorhome. Ah, é segredo. É segredo internacional. Ah, é segredo internacional. Ah, é segredo internacional. Nossa, para mim é muito louco. Eu estou arrepiado. Não é arrepiado, não sei se dá para ver. E a perna inteira, cada vez que passa, faz um... Uma eletricidade do corpo. Ah, aí, ó. Você viu que eu estou em frente à tua? Nossa, que sensação. Você está pronta? Vamos ver. Alô? Você viu? Você viu? Sim. E aí, Sagra Gródia? A entrevista com você, respondendo as perguntas. Foi? Gostei. Gostou dos comentários? Sim, gostei. Acho que elas já seguiam a gente durante a viagem, entendeu? Deve ser as mesmas. Aham. Muito amor, muito amor. Vai ter mais um que vai sair. E aí? Nenê, nenê. Vai. Vai, não pode pegar. Vai, joga, joga. Vai, ele pega. Vai, joga. Deixa ele pegar. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Eu, agora, estou aqui trabalhando, fazendo musiquinhas. Olha, posso gravar. Bom, hoje estou aqui treinando uma música que é uma amiga minha, francesa, franco-brasileira, na verdade. Está fazendo versões de músicas infantis. Ela escreve também, né? Ela fez uma versão de uma música brasileira para crianças famosas em francês. Então, eu vou gravar para o meu canal, fazer uma mista dos dois, né? Estou aqui, vou gravar agora para mandar para ela. Só que tem um vidinho a coisa, o cara faz barulho com... a uma hora. Sempre é assim essas coisas, né? E a Carol está dando aula. Ah, ela trancou. Ah, safada. Para não ser atrapalhado pelas crianças. Faz sentido. Ela está dando aula para os alunos dela, do workshop dela. Para você também que quer viajar ao mundo. O que foi? Esqueceu, esqueceu. Olha o cheiro. Sogra Glória. Não, está bom, está bom. Não, mas eu estou sentindo o cheiro de queimado, gente. Eu avisei, porque eu estou fazendo sopa de cebola e eu estava cheirando. Eu falei, o que está acontecendo? Isso aqui é todo um choco, coitado. Ao vivo para vocês. Desastre, desastre. Cagada. Alerta, alerta. Mãe, você sabe que tem que botar larmes nessas coisas. O que é larmes? Tem que botar larmes para lembrar de vergonha. Sogra Glória chegou escorrendo. Ela foi para o quarto dela ver TV. Desastro. Desastro. Olhar o celular. Desastro. Esqueceu o bolo. Esqueceu. Está bom, está bom, está bom. Desastro. Ainda bem que eu estou aqui cozinhando, porque senão... Sinto o cheiro de queimado. Minha cabeça. Olha que você estava ligado. É. Quem diria isso, né? O mundo da volta. O cara mais distraído da face da Terra foi o único que conseguiu levar do bolo. Olha isso. Onde o mundo vai parar? Da que foi? Pela primeira vez, o Olixi estava ligado. Olha o que a sogra está falando com você, né? Né? A gente não está acostumado a ver a história acontecendo assim, né? Fala a verdade. Vamos ver agora, vamos ver. Eu salvei em tempo. Estragou nada. Olha a cara. Está ótimo. Foi quase, né? Estamos no limite. A casquinha ficou mais fracante porque normalmente não é trabalho. Ah, tudo bem, tudo bem. E agora aqui está pronto. Vamos montar. Não, ficou feia essa filmagem porque você está botando o braço na frente. Faz de novo. Vamos montar um pratito. Para cima, minha borboretinha. Pode deixar ela pegando para o pão ficar molhado, né? Olha, tamanho perfeito. Opa! Pode servir já assim. O que aconteceu aqui? Tem uma final de... O Almeida se for no gol. Ah, tem pessoas que podem assistir o jogo? Onde que é? Maracanã. Maracanã? Eu achava que era proibido. Ah, não. Está tudo vazio lá atrás. Falta bonita. Palmeiras. Uau, braço. Braço. Bom, eu fui sabendo hoje que tinha uma final, tá? Porque eu estou muito ligado no futebol que nem o meu cunhado. Não, mentira. E acabou. Campeão. Palmeiras. Tá bom. Bom, Belvia. Cinco minutos do final. Tá bom pra mim. Acho que eu vi tudo. Parabéns, Campinas. Você está torcendo pra Campinas, né? É, não. São todos pro Vaz. Santos. Então tá. Então, beleza. Então eu ganhei. Só eu vencedor de ser sábado à noite. Eu gosto de torcer contra. Só sim. Eu fiz uns stories falando É, Santetien. Santetien tem as mesmas cores do time de Palmeiras. Então eu falei É, Santetien ganhou. Só pra ver a reação das pessoas. Muito bom esse jogo. Parabéns, Santetien. Pra ter ganhado bem no final com esse gol lá no final do jogo. Ali, Santetien. Alixi, é Palmeiras. Aí eu respondi Palmeiras de Santetien? Palmeiras de São Paulo mesmo. Ah, muito bom. Tô me divertindo sozinho. Ah, esse foi bom. É Palmeiras, meu. Alixi, não é possível. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí eu respondi Sociedade Esportiva de Santetien? Não, não, não. Aqui é Palmeiras, meu. Adoro, não. Bom, agora tem que falar que eu tava suando, né? Tenho que avisar. Alete, corri. Você pode rezar. Ela tá lendo, lendo, minha cara. Que mondés nãona lida, cê. Arrêta. Na verdade, a gente se está dançando. Ai... 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 dono. Não! Não! Você pode aprender quelle quão melhor é que está Que você pode aprender mesmo? Você pode aprender que eu vou ter 100 vezes para que você Obrigado.